O CREA Minas promoveu no norte do estado a primeira ação feita integralmente no novo modelo de fiscalização do agronegócio. Foram visitadas empresas nas cidades de Porteirinha, Matias Cardoso, Montes Claros e Jaiba, um projeto pioneiro no Brasil. A ação no norte de Minas foi voltada para empreendimentos que utilizam a água do rio São Francisco na irrigação de lavouras de frutas. O projeto Jaiba 2 traz por esses canais 15 milhões de metros cúbicos de água por mês. O objetivo da fiscalização do agronegócio é garantir que a produção seja acompanhada por profissionais habilitados, responsáveis pelo bom gerenciamento de todo o processo, inclusive o uso racional da água, que serve para irrigar as lavouras. Apesar das empresas terem já uma outorga que define o volume de água que eles podem retirar do São Francisco, é importante que a gente certifique que tem um profissional responsável técnico pelo bom uso dessa água, ou seja, para que essa água gere a maior e melhor produtividade possível. Com isso, o Conselho cumpre também o papel, junto à sociedade, de garantir que por trás de cada alimento produzido, tem o olhar atento de um profissional técnico. O CREA Minas é pioneiro na criação da supervisão de fiscalização do agronegócio, uma estrutura especializada para fiscalizar o agronegócio. A novidade na forma de conduzir a fiscalização começou em meados de julho deste ano, quando um encontro entre fiscais e lideranças do agronegócio nivelou as informações para deixar o trabalho ainda mais eficaz. Na oportunidade, os próprios fiscais orientaram empresários e produtores sobre o cumprimento das leis, a importância de se manterem regulares e a data da fiscalização. Os empresários visitados aprovaram o novo modelo de fiscalização. Eu acho que é muito louvável essa atitude do CREA, nos procurar, nos orientar, e nós vamos repassar todas as informações para os nossos associados. Esperamos que tenha um sucesso muito grande nessa iniciativa. Legenda Adriana Zanotto